Eu quero te ensinar um método para você hackear o seu Social Selling Index, ou SSI, ou Índice de Vendas Sociais. Tiago, eu não sei nem o que é isso, eu preciso aumentar, me ajudo? Se você também não sabe, esse vídeo é para você. Tiago, primeiro de tudo, o que é esse tal SSI? O LinkedIn criou um indicador, um KPI, que mostra o quanto você está preparado para fazer Vendas Sociais. Como é que você faz para descobrir qual é o seu? Agora, no lugar do LinkedIn, você vai lá no seu navegador e vai botar barra sales, barra SSI. Estou deixando o link aqui embaixo, com esse link você consegue ver em quanto está o seu SSI. Eu estudei profundamente e consegui levar o meu SSI para 99. Tiago, como é que você fez para ter 99 de SSI? Então, eu vou te ensinar uma tática, uma estratégia para hackear esse código e levar para o máximo alcance o teu SSI. Bom, primeiro de tudo, novo por aqui, se inscreve no canal, já deixa o seu like. Se você está vendo isso no LinkedIn, marca para me seguir conteúdo constante de como você faz para aumentar vendas, para fazer vendas sociais, para ter mais impacto, para ter mais resultado. Agora, bora falar do SSI. Cara, o SSI, ele calcula quatro fatores distintos. Você precisa usar uma estratégia diferente para alavancar cada um desses fatores. Então, bora para a prática. Primeiro fator, sua marca profissional. O quanto que você está com uma marca profissional do LinkedIn. O quanto que o teu perfil passa credibilidade. Cara, dentro do próprio perfil do LinkedIn, ele te mostra como é que você está classificado. Se você é um perfil campeão ou se o teu perfil está incompleto. O que você precisa fazer para ter um perfil campeão? Completar a experiência, onde você estudou, que projetos você já fez, quais são as suas habilidades, conseguir recomendações, usar uma capa profissional, usar foto, usar título, colocar palavras-chave do seu perfil. Tudo isso te ajuda a ter um perfil profissional. Primeiro hack é esse. Cara, você precisa completar e virar um perfil campeão. Enquanto você não for um perfil campeão, você não pode. Então, o que acontece? Para você chegar a 25, você tem que estar com a tua marca profissional forte. Tanto otimizada para SEO, que é possível ter mais relevância com as palavras-chave, quanto ter completado o teu perfil perfeitamente. Sem isso, você não vai conseguir chegar no 99. Segundo item, achar as pessoas certas. Bom, o LinkedIn, além de ser uma rede social B2B, ele é uma ferramenta de prospecção. Para você chegar a 25, nesse ídice, você vai precisar ter a solução premium do LinkedIn. Você não vai conseguir fazer a busca da maneira correta usando apenas a busca booleano. Você precisa ter os seus navigators para que com ele você consiga fazer filtros mais avançados e com esses filtros você chega às pessoas que são os compradores do seu produto. É uma excelente estratégia de marketing. LinkedIn, parabéns. Você criou uma ferramenta que mostre se essa pessoa deve te comprar ou não. Eu acho fantástico. Mas a única maneira de você chegar a 25 é tendo os seus navigators. Eu sou usuário dos seus navigators e tenho 25. Se você não é, você não vai conseguir. O que eu te digo? Eu vou, no final desse vídeo, te apresentar uma oportunidade. Te aconselho a, depois dessa oportunidade, usar por 30 dias os seus navigators. Eu te garanto que, se o teu ciclo de venda for dentro desse prazo, você consegue gerar uma oportunidade que paga os seus navigators e ainda te dá ROI. Terceiro, interação com o conteúdo. Você não pode apenas produzir. Você também tem que interagir. O rec simples para levar esse cara aqui para o 25 também. Vai na tua timeline e navega por ela. Eu te aconselho a fazer isso diariamente. Gasta 10 minutos lendo as publicações, curtindo, compartilhando e comentando. Seguindo esses 10 minutos, se você fizer isso com mais ou menos, com umas 5 publicações, você já leva para próximo de 25. Eu, normalmente, o que eu faço? Eu compartilho uns 4 a 5 posts, comento em 8 e depois eu dou like em alguns conteúdos que eu vejo como relevante. Isso é o suficiente para me levar para o 25. Último relacionamento, cultivar e manter relacionamento. Para quem tem rede muito grande, é quase impossível manter esse aqui. Isso aqui é o seguinte, de quanto e quanto tempo você interage com as pessoas que estão na sua rede de contato? De quanto e quanto tempo você manda mensagem para essas pessoas? Então, o fato de você interagir com a sua rede vai fazer com que o teu índice daqui vá para 25. O que acontece? Quando eu mando mensagem para muitas pessoas da minha rede, eu consegui levar esse cara para 25. Então, só recapitulando, o SSI é um índice que mostra o quanto você está preparado para fazer vendas sociais. Ele vai de 0 a 100. Esse 100 é dividido em 25 em cada um desses 4 itens. Os 4 itens são marca profissional, localizar as pessoas certas, interagir com o conteúdo e estabelecer e manter relacionamento. Seguiu esse passo a passo, você consegue levar ele para 99. Mesmo assim, passando de 40, você já está em menos de 1% das pessoas que usam o LinkedIn. Então, essa é uma forma de você conseguir hackear o teu SSI e levar o teu perfil para um nível de vendas sociais profissional. Quer aprender mais coisas sobre isso? O que acontece? No dia 25, eu vou realizar um workshop online gratuito, onde eu vou ensinar o meu método pessoal. Eu vou te ensinar um passo a passo para você dobrar a sua venda em 60 dias. Esse passo a passo me permitiu montar uma empresa do zero, sem nenhum tipo de investimento. Me tornar referência em vendas de um desconhecido apalestrante internacional. Quer ter esse mesmo resultado? No dia 22, eu estou te esperando ao vivo, às 10 horas da manhã. Muito importante. A gente não vai ter reprise. Essa é a tua oportunidade de efetivamente usar o LinkedIn para dobrar a tua performance, para te levar para o próximo patamar. Estou te esperando no dia 22, às 10 horas. Vem comigo. Vem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri